Quando o telefone toca e secorrendo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca e você correndo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi fogão Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor, essa vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir essa paixão Deixo claro que vou preferir você Rapaz, vai ter umas músicas que dão uma dor de cabeça na gente E começa a lembrar de umas meninas que a gente já beijou há muitos anos atrás Pelo amor de Deus, hein Oh, sofrimento Eu já fiz de tudo Pra não te perdi Liguei com o mundo Lutei por você Já passei a noite aqui trancado Nesse apartamento E a saudade E a saudade E a saudade Envelizando tudo No meu pensamento Já passei a noite te buscando Na minha janela Já passei a noite desejando Ter você aqui Eu preciso desse amor comigo Vou ficar com ela Dá um jeito Meu pecado Meu pecado Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem Nem queres Nem que seja uma noite apenas cuida de mim Dá um jeito Dá um jeito Faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Pedaço de felicidade Meu pecado Meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul Meu bem Ela já chega bem cedo Me tira do sul Faz um chameco e me diz Que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso De quem nada quer E assim eu acabo Seu homem e ela Minha mulher E assim começa outra noite Paixão e tecura Dois corpos rolando na cama Gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão E assim começa outra noite Paixão e tecura Dois corpos rolando na cama Gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Não piscar de olhos Não piscar de olhos Não piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai Ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender De amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu Dentro dela Ainda vive em mim Ainda vive em mim Obrigado gente Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim O meu peito está doendo Minha cabeça está doendo Minha cabeça está na lua Minha cabeça está doendo Minha cabeça está doendo Minha cabeça está doendo Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Enclorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caído Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia Vivo esperando você É de madrugada Estou sozinho em casa No peito a dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada É de madrugada Estou sozinho em casa No peito a dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sócio Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Fica no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa No peito a dor Amo seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho 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 Vem, vem Não importa o que você Fica no passado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Não fale nada Agora pra mim Eu quero ter o seu carinho Deixa assim Domingos de verão Ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Não fale nada Agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é tempo Domingos de verão Ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Sem amor ou só paixão O tempo O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais comida Se a rua se pinta E sai Mas um dia disse um pouco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar A minha janela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim Já não for cotó Canta A povão Rapaz que eu não escuto Essas moras apaixonadas Sem vontade de cair no choro Só não chove que eu fico com vergonha De vocês Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua Quase louco Pensando nela Na cabeça Sua imagem No meu peito A vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrer de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrer de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Com ela Com ela Com ela Te fazer amor Com ela Com ela Olhando os brilhos dos fós, eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade dos meus pensamentos. Me saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar, e às vezes chego a te encontrar, um gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez, e então eu volto a confessar, com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, não ligue se eu não te ligar, faz parte desta solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. As luzes da cidade acessa, Olhando os brilhos dos faróis, eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade, do meu pensamento. E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar, e às vezes chego a te encontrar, num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez, e então eu volto a conversar, com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, Não ligue se eu não te ligar, faz parte desta solidão. Eu vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Vai lá, Eduardo! Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, Não ligue se eu não te ligar, faz parte desta solidão. Eu vou chorar, vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar, Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Percebi tarde demais que te perdi, Percebi tarde demais que sem você não sei viver, Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu, Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu. Percebi tarde demais que você não é mais menina, Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina. Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua, Procurei amor na rua, uma aventura qualquer. Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado, Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar. Percebi tarde demais que te perdi, Percebi tarde demais que sem você não sei viver, Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu, Se você antes sofria, Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu. Percebi tarde demais que você não é mais menina, Que é a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina. Percebi tarde demais que você não é mais menina, Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua, Procurei amor na rua, uma aventura qualquer. Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado, Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado, Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar. Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua, Procurei amor na rua, uma aventura qualquer. Se eu te perdi, eu sei que eu fiz tudo errado, Sei que eu fui o culpado, eu não soube te amar. Vem aqui, nós precisamos conversar, Senta aqui, eu tenho tanto pra falar. Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração. Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção. Arrependi e resolvi te procurar. Sei que você tem que perdoar. Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas. Tô perdendo o meu controle, tô dormindo nas calçadas. Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada. Você marcou a ferro e fogo o meu destino, Tio homem e eu virei menino e agora estou em suas mãos. Eu sem você sou passarinho sem voar, Sou como o rio, sei o mar, sou o verão sem ter calor. Meu amor volta pra mim, preciso do seu amor. Alô, Rona e Rona. Canta comigo essa moda, menino. Deixa pra nós, Eduardo. O que eu pôr? Tão sorte, ó. 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 Tô perdendo meu controle todo, dormindo minhas alçadas, sem você aqui comigo, vida não tá com nada. Você marcou a ferro e fogo o meu destino, de homem eu virei menino, e agora estou em suas mãos. Eu sem você sou um passarinho sem luar, sou como um rio sem luar, sou um verão sem ter calor. Meu amor, você marcou a ferro e fogo o meu destino, Te humilhei, eu te cuidei, e agora estou em suas mãos. Eu sem você sou um passarinho sem luar, sou um furo no rio sem luar, sou um verão sem ter calor. Meu amor, volta pra mim, preciso do seu amor. Meu amor, volta pra mim, preciso do seu amor. Meu amor, volta pra mim, preciso do seu amor. Meus dias sem te ver, são difíceis de viver. Feito um louco na cidade, com saudade de você. Por lua em qualquer lugar, olhos vermelhos de chorar. É uma pena que você não consegue entender, meu jeito louco de te amar. E se eu pareço um vagabundo, é que o amor maior do mundo, fora aqui no peito meu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu. Vamos lá, volta pra mim, volta pra mim, vamos lá. Segura aí que nós segura de cá. Meus dias sem te ver, dá vontade de morrer. Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer. Durmo em qualquer lugar, olhos vermelhos de chorar. É uma pena que você não consegue entender, meu jeito louco de te amar. Segura aí que você não consegue entender, meu jeito louco de te amar. E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo fora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo fora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu soube assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, que o amor dela sou eu. E se eu soube assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, que o amor dela sou eu. Toda noite a mesma coisa, eu procuro e você não quer, faz de conta que está dormindo, nem parece que é minha mulher. E eu na cama sofrendo calado, quatro horas da manhã, sinto o cheiro da maçã e o perfume do seu corpo. Vejo tudo se perdendo, você fica me esquecendo pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo sem ganhar seu corpo, sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer, sem carinho e sem você Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você Não amei você Toda noite a mesma coisa, eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira por um lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã, sinto o cheiro da maçã e o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo, você fica me esquecendo pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca de beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo sem ganhar seu corpo, sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia, minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer, sem carinho e sem você Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você Outra noite eu vou sofrer, sem carinho e sem você Outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você E não amei você Outra noite eu vou sofrer, sem carinho e sem você Outra noite eu vou sofrer, não amei você Tudo aqui lembra você Me diz como vai ficar E é que eu vou sonhar mais Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Mesmo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau-prata em ploito que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu penso até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau-prata em ploito que bate e desmonta No meio da conversa Se o caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre Que o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora A dor de ter perdido A dor de ter perdido E a dor de ter perdido E a mulher nunca mais E a mulher nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobremesa Com a mãe de sobremesa Com a mãe de sobremesa A vida é diferente A vida é diferente A solidão da espaço Do amor que estava ausente E a dor de ter perdido E a dor de ter perdido E a mulher nunca mais De uma história E a mulher nunca mais Com a mãe de sobremesa Aquela na cachaça que não tem juízo nenhum. Essa é pra vocês, viu? Ao te ver, pela primeira vez, eu tremei todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. E como esse olhar negro de menina, Me fez nascer no peito outra paixão. E agora não durmo direito pensando em você. Lembrando os teus olhos bonitos, feitos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de ter comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, Ternura da minha alegria, Os meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, Enfrento a chuva e o mau tempo, Pra poder um pouco te ver. De agora não durmo direito pensando em você. Lembrando os teus olhos bonitos, Perdoe tudo nos meus. Perdoe tudo nos meus. E vontade louca que eu tenho de ter ela comigo. Calar sua boca bonita com beijos meus. Princesa, a deusa da minha poesia, Princesa, a deusa da minha poesia, Ternura da minha alegria, Os meus sonhos quero te ver. Princesa, a deusa dos meus pensamentos, Dependendo a chuva e o mau tempo, Pra poder um pouco te ver. Pois vamos nós com momentos de paixão, Faz tempo que eu te quero do meu lado, Dois corações apaixonados. Coloros Scale'ves Em todos os corpos, Duas almas e um só coração, Louca paixão. Essa é a nossa história, Te abraçar, Te levar, Comigo. Te envolver, Enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Teus carinhos Preciso desse amor Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas Não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te abraçar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos Preciso desse amor. Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, seus carinhos. Preciso desse amor. Para com esse papo, não convence, eu tô fora. Conta outra que não rola, me pedindo um tempo pra ficar. Olha, quer saber, eu já cansei de esperança. Nós não somos crianças. Vai doer, mas vai passar. Quantas vezes vou sentir a sua falta? Com uma solidão em alta. Quase a ponto de chorar. Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto. Só não aprendeu a me amar. Tô caindo fora dessa relação. Família, chega. Quer saber, cansei de tanta ilusão. Vou virar a mesa. Tô caindo fora dessa relação. Não vou dar um tempo. Não há razão pra ficar sem o seu coração. Ver e o meu sentimento. Quantas vezes vou sentir a sua falta? Com uma solidão em alta. Quase a ponto de chorar. Quase a ponto de chorar. Mas o que fazer se a gente não deu certo? Você quase chegou perto. Você quase chegou perto. Só não aprendeu a me amar. Tô caindo fora dessa relação. Não vou dar um tempo. Não há razão pra ficar sem o seu coração. Ver e o meu sentimento. Não há razão pra ficar sem o seu coração. Ver e o meu sentimento. Não há razão pra ficar sem o seu coração. Legenda Adriana Zanotto